Olá galera, tudo bem? Aqui é o Tairone do seu canal Pé Vermelho de Rolândia e hoje nós vamos medir as nossas plantas, as nossas mudas do nosso laboratório 1 aquelas mudas que nós plantamos há uns dois meses atrás, nós vamos medi-las e ver se elas estão crescendo é medindo que você sabe se ela está se desenvolvendo ou não e você sabe também, conforme ela for crescendo, se ela está crescendo muito ou pouco e aí a gente vai dosando, se precisa de mais adubo ou se pode deixar do mesmo jeito vamos lá na nossa muda? hoje nós vamos medir a nossa muda Isabelle, lembra dela? o nosso pé de limão siciliano, extremamente caro daqui a alguns anos vamos estar colhendo limão siciliano vamos ver qual o tamanho que ela ficou? então aqui ó gente, está o nosso laboratório, as nossas mudas plantadas aqui e hoje a matéria exclusivamente é sobre a nossa muda Isabelle olha como a Isa ficou faz uns dois meses que deixamos ela aqui em solo permanente e ela cresceu ela cresceu bastante, está bonita choveu bastante também nossa muda de limão siciliano eu vou medir aqui gente espera aí que vamos ver aqui pronto medir e gravar fica difícil né mas vamos ver a cada dois meses é bom você medir as suas mudas que plantam na praça para vocês terem uma noção né se ela está crescendo se ela cresce rápido, se cresce pouco aí a gente vai dosando a quantidade de adubo ou se tem a necessidade de adubar né se ela for se desenvolvendo tranquilamente não há necessidade né ó após dois meses ó ela está com 64 centímetros isso é muito bom quando eu plantei a Isabelle aqui ela tinha 42 centímetros hoje ela está com 64 centímetros que beleza né Isa olha a Isabelle aqui depois de uns 2, 3 anos vai estar dando muito limão siciliano aqui para a gente isso é uma alegria né conseguir limão siciliano de graça é muito bom olha só já está com seus espinhos olha e eu quase me furei em um deles aqui agora é muito bonito né gente olha que linda o tronco dela também não sei se vocês vão conseguir ver mas está grosso isso é sinal de que ela está conseguindo trabalhar suas raízes muito bem então é isso daí daqui a dois meses a gente volta filma a Isa de novo e vamos ver o desenvolvimento dela então é isso aí galera um grande abraço do seu amigo Tayroni do canal Pé Vermelho de Rolândia e vamos lá e vamos lá e vamos lá